A ótica do Conde Redondo é uma referência em óticas em Portugal e em destaque na zona metropolitana de Lisboa. Com uma longa tradição, mantém o encanto e o requinte da decoração, moda e design, oferecendo o máximo de qualidade e novidade. Temos um serviço de excelência, apoiado por técnicos altamente especializados, auxiliados pelas mais recentes tecnologias, em sistemas de diagnóstico e na execução de corte de lentes. Consultas de optometria, contactologia e ortótica, medição de pressão intraocular, avaliação da visão binocular, topografia corneana e retinografia são alguns dos exemplos de exames complementares de diagnóstico prestados pelos melhores optometristas e ortoptistas. Oferta de um estoque de exceção, em armações e óculos de sol e lentes de contacto com aconselhamento de excelência e atendimento personalizado. Aguardamos a sua visita. Vai gostar!